Protetor solar, quantas vezes você deve aplicar? Será que você sabe quantas vezes você deve aplicar um protetor solar? Não? Então fique aí! Meninas, existem dois tipos de protetor. Na verdade, três. Protetor solar físico, que é o natural, protetor solar químico, que é o sintético, e protetor solar misto, que ele tem uma mistura do sintético e o natural. E qual você deve usar? Qual será que você deve usar? Bom, já falei em outros vídeos que você deve usar o natural, porque é o melhor protetor solar. Ele não tem interação nenhuma com a corrente sanguínea e também ele não vai agredir a natureza. Esse protetor solar, ele tem alta cobertura e alta aderência. Quando você usa um protetor solar na forma de creme, loção, sendo físico, ele tem uma alta absorção na sua pele. E você pode se dar ao luxo de aplicar somente duas vezes ao dia. Mas se você usa protetor solar químico, eu aconselho você usar três vezes ao dia. Falando nisso, no último congresso em Paris de dermatologia, que é o Congresso Mundial, chama-se Incas, foi descoberto que nessa vida corrida, as pessoas estão usando apenas uma vez ao dia o protetor solar. Isso não é bom, porque você fica descoberto o resto do dia. Fora isso, as pessoas esquecem de usar protetor solar no pescoço, no colo, nas mãos, nos braços, na pontinha das orelhas. E essas áreas ficam expostas. Então não adianta você querer evitar o câncer e o envelhecimento também. Se você passar só no rosto, como muitas pessoas fazem, eu também fazia isso, eu passava só no rosto e esquecia do pescoço, do colo, das mãos. Então, gente, vamos lá. Usem protetor solar mais vezes e não esqueçam das outras áreas que estão expostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais ou adquirir os meus protetores solares naturais, porque eu só trabalho com protetores solares naturais, tem meu telefone aqui. E eu deixei essa foto para vocês não se esquecerem, porque essa mulher, ela se expunha ao sol e passava protetor só no rosto. Olha como ficou o pescoço dela, totalmente detonado. Por isso eu deixei o vídeo todo para vocês não esquecerem jamais do efeito que você vai ter de envelhecimento. Então, se vocês gostaram, curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal e me sigam nas mídias. Até a próxima!